Dornado, vaqueiros, vaqueiros, sertanejos, sertanejos, nordestinos, nordestinos, se aproxer que se aveste não, guerreiros, guerreiras, seja bem-vindo ao canal Brascação Macambira, lagarta de fogo, ela tem aí mais ou menos aproximadamente 10 a 20 dias de vida o seu ciclo, pode ser aí de 5 estágios, mais ou menos aproximado, ela come folhas verdes e o sapo gosta muito bem de comer ela, o sapo, os pássaros, as aranhas, come a lagarta de fogo, você que não conhece a lagarta de fogo, está aí, é Lepidopterus, Lepidopterus, Tapuro, Pararama, a famosa lagarta de fogo, repitei aqui, Lepidopterus, Lepidopterus, Tapuro, Pararama, lagarta de fogo, os pássaros comem ela, ela come folha verde, essa lagarta aí, come folha verde, os sapos adoram ela, gostam de comer ela, as aranhas, os pássaros comem, obrigado a vocês, os Vibrascação Macambira, queima muito, vou mostrar um pouco dela aqui, ela come folha, mas é um ciclo, ela vive de 10 a 20 dias, já serve para os pássaros comerem, os sapos, as aranhas, comem elas, e assim é o ciclo, a gente tem que respeitar a fauna, a flora, os próprios animais, eles controlam o bioma, controlam o ambiente, se a gente matar todas elas, os passarinhos vai comer o que? Certo que ela come folhas, mas tem uns capins, sempre tem, serve de tudo, tem uns matos para elas comerem, como ela come folhas verdes, serve de alimento para os pássaros, os sapos, as aranhas, eu agradeço aí para assistir os vídeos da Ação da Macambira, Senhor, vós que fosse sábio a criar os rios e os mares, parecia ter esquecido do nosso sertão, vós que desce a honra a terra para dela tudo tirar, não nos desce a mesma sorte, porém hoje, ó Deus, veja o quão generoso o fósteis, a nós guerreiros de Caatinga, desce na resistência ao sol, a sapiência para dar a natureza tudo aproveitar, a força de vontade para continuar a lutar, e o inimigo jamais recuar, obrigado Senhor Deus, porque criação ambiente, onde o ser humano comum não pode sobreviver, possam os perseverantes, e forte espírita quem consegue lutar, Brasil e Sertão Cá, obrigado a vocês, Brasil e Sertão Macambira, quem na fraqueza sabe ser bem mais forte, ninguém sabe onde a felicidade está, eu vejo o mundo como um oceano, que banha de sombras, um mundo de sol, a aurora que luta por um rabol, com coisas de brancas de um ar soberano, nunca desiste dos seus sonhos, não queira ser mais do que os outros, seja capaz, já construiu a sua vida, já começa a cada dia, quer sonhar? sonhe, mas sonhe com os pés no chão, não se reinvente, não crie perspectiva, crie coragem, não se ache melhor, se ache capaz, se alguém lhe parar no meio do caminho, mude de direção, mas não perda a razão, pare, pense profundamente, recomece, reinicie sua vida, faça dos seus erros, um motivo favorável, de um grande aprendizado, não aceite críticas, não aceite críticas, não escuta as críticas, siga seu caminho, nunca desiste dos seus sonhos, mais um aprendizado aqui, com o Braz, cansação macambira, sobre lagarta de fogo, ela come folhas verdes, os pássaros comem ela, os sapos comem, as aranhas comem elas, aí é Lepidopteros, Lepidopteros, Tapuro, Pararama, lagarta de fogo, obrigado por assistir, os vídeos do Braz, cansação macambira, seja bem vindo ao canal, um cheio aí, um caqueado moído, contem nesse seu respeito, do Braz, cansação macambira.